Esse vídeo dá continuidade a uma série em que falo sobre conceitos fundamentais sobre construção de páginas web. No vídeo anterior eu terminei falando sobre uma tal de uma árvore que vem da estrutura do HTML que a gente vai aprofundar nesse vídeo. E a gente vai entender basicamente como é que o HTML trabalha na estrutura e no formato do documento. Então vamos retomar o que eu falei no vídeo anterior que eu recomendo que vocês assistam. A gente terminou fazendo um documento que seria um documento super básico de uma página. Onde aparecia aí essa estrutura e tinha essa frase o dinossauro pulou na lama em que dinossauro pulou e está em negrito. Então eu falei para vocês que essa estrutura poderia ser representada como se fosse uma árvore. E como é que a gente entende e a gente interpreta essa árvore? Então você vai prestar atenção primeiro no primeiro elemento que é o elemento HTML que está aqui. Ele abrange o documento inteiro. Então ele é considerado a raiz da árvore. E por que ele é a raiz da árvore? Porque a ideia básica é que existe o conceito chamado de elemento. Elemento é um conceito que é usado na web e que indica tanto o tag quanto tudo o que ele abrange ou tudo o que ele incorpora. Você vai se acostumar com o tempo. Então a gente tem uma hierarquia de elementos. Por exemplo, a gente pode dizer que existe um elemento chamado HTML, que é aquele que abrange o documento inteiro. Está certo? Abaixo dele existe um elemento chamado Buddy. Esse elemento tem um papel específico que a gente vai explorar mais para frente. Quer dizer, na verdade até nesse vídeo. Onde ele abrange a parte do documento que vai ser apresentada no navegador. Dentro dele existe um outro elemento que é esse B, que significa bold. Que vai definir que tudo que está dentro dele vai sair em negrito no navegador. Então é dessa maneira que você entende essa hierarquia. Cada elemento de cima define o que vai acontecer em tudo que está abaixo dele. Vamos agora estudar alguns elementos a mais. Porque a gente vai continuar aprendendo um pouco do HTML e vai entendendo melhor como é que funciona a estrutura da página. E essa hierarquia que eu mostrei para vocês. Então eu vou introduzir esse elemento chamado, que é o elemento, ou o tag H. O H, quer dizer, header, ele serve para você definir cabeçalhos. E o header, ele tem números. H1, H2, H3, H4. E cada número define um nível diferente de cabeçalho. Então, você imagina que você está organizando o seu documento. O seu cabeçalho principal maior, ele vai ser o H1. Ele não só é maior, como ele está dizendo para o navegador, que aquele ali é o título principal. Se você vai criar um subtítulo abaixo desse daqui, você usa o nível 2, ou o H2. E assim por diante. Ele não só mexe no tamanho, mas semanticamente, isso é muito importante, o navegador vai saber que existem níveis e subníveis de cabeçalho. Existe um outro marcador que se chama P. Então, P indica um parágrafo. Tudo que está entre o P e o barra P é um parágrafo. E ao final do parágrafo, ele sempre pula a linha para o início do parágrafo seguinte. Isso ajuda muito a gente, porque o que eu vou mostrar para vocês é que se você sair escrevendo, mesmo que você escreva uma coisa abaixo da outra no seu texto, o navegador vai juntar tudo em um bloco só. Ele só vai entender que ele tem parágrafos independentes se você usar o P e o barra P. Então, vamos fazer aqui alguns exercícios. A gente vai começar pegando aquele nosso documento e fazendo uma transformação nele. Então, vamos lá. Para isso, eu vou trazer aqui o nosso playground lá, que eu já tinha introduzido no vídeo passado. Está certo? E eu vou pedir novamente para ele criar um documento HTML vazio. E eu vou trazer para cá o código que eu acabei de mostrar para vocês no slide, que é esse aqui. Bom, vamos ver então como é que ele está estruturado. Ele tem aqui, olha, H1 Dinosaur Story. Então, isso vai definir o título grandão aqui. Está vendo? E depois ele tem esse P barra P, que quer dizer um parágrafo. Dentro desse parágrafo tem a frase e um B barra B. Esse parágrafo vai ser importante. Eu posso mostrar depois, porque se a gente não colocasse ele e a gente colocasse linhas consecutivas, por exemplo, vamos imaginar que você escreveu aqui linha 1 e embaixo você escreveu linha 2. Você acha que isso iria sair em linhas consecutivas, mas não. Você está vendo aqui no navegador? O HTML vai juntar tudo. Agora, se você escrever um P barra P para cada linha, ele vai colocar cada um em uma linha diferente, porque ele vai entender que cada um é um parágrafo. Ok? Bacana. Então, esse é o conceito. Muito bem. Agora, vamos entender isso do ponto de vista de uma árvore. A gente vai voltar àquela ideia da árvore e você sempre tem que entender essa árvore como uma árvore de elementos. Lembre-se, o elemento é o marcador com tudo que ele abrange. Então, a gente tem níveis acima do Buddy que eu tirei para simplificar um pouco. Então, vamos começar do Buddy, que é a parte que aparece no documento. Ele está aqui. Ele abrange tudo. Dentro dele, a gente tem dois caras. Esse H1, que abrange essa área aqui, que é o cara de cá, e esse P barra P, que é esse segundo careta aqui, que abrange toda essa galera aqui que está do lado de cá. Está conseguindo fazer a associação da estrutura com a árvore. Então, aí, dentro do H1, eu tenho esse Dinosaur Story, que é o que está escrito aqui. Dentro do P barra P, então, o P abrange todo esse bloco aí, a gente tem três partes. A primeira parte do texto, que é o D, que está fora do negrito. Depois, a gente tem o elemento negrito. Aí, dentro do elemento negrito, eu tenho o Dinosaur Jumped. E aí, ao lado dele, eu tenho o Into the Mood. Vocês conseguiram entender? Então, note, é sempre assim. Cada par de tags, ele define um elemento que abrange, que incorpora tudo. Então, tudo que tem dentro do par de tags vai ser um filho na árvore. Então, tudo que está dentro do Buddy vai ser um filho na árvore do Buddy. Tudo que está dentro do H1 vai ser um filho. E assim por diante. Isso vai ser muito importante para várias coisas que a gente vai fazer na frente. Está certo? A gente também pode ter uma outra sessão, e eu vou falar dela agora, que se chama Head. Então, note, HTML é aquele que é a raiz de tudo. Certo? Aí, eu mostrei que embaixo dele tinha o Buddy. Tem uma outra sessão chamada Head. Essa sessão chamada Head, ela indica informações que vão ser importantes para a página, mas que não vão aparecer no corpo da página. Por exemplo, o título. Esse é o título da página. Dinosaur and Mood. Isso vai ser muito importante para referências, mas também eu posso imaginar o seguinte. Vamos imaginar esse arquivo aqui, olha. Eu vou pegar esse arquivo. Ele está naquela sessão de exemplos do Web2Learn que eu mostrei no vídeo anterior. Está certo? E vamos imaginar que eu vou mostrar esse exemplo no navegador. Então, eu vou pegar aqui. Esse aqui é o código que eu acabei de mostrar para vocês e eu vou arrastar para cá. Olha só o que vai aparecer. Vai aparecer aquela estrutura da página, mas aqui na abazinha, aqui em cima, aparece o título do documento. Dinosaur and Mood. Então, o Head serve para essas coisas, que são informações a mais que você vai querer criar, que a gente chama de metadados, sobre o documento que não vão aparecer direto na página. A gente vai ver várias outras funções do Head mais para frente. Então, aí a estrutura toda vai ficar assim. A gente vai ter o HTML lá na raiz, a gente vai ter dois blocos, que é o Head e o Buddy. Aí abaixo do Head tem o título e o Buddy a gente já viu no slide anterior. Aqui tem mais informações, se você quiser se aprofundar nesses conteúdos. Eu sou o André Santanque, essa é a minha página e esse é o endereço do Web2Learn. Obrigado.